Aí Marquito, curte essa Marquito, sente o drama andando na neve agora, curte a pisadinha, curte a pisadinha do V6 É tenso mano, é tenso, ó, passei reto, passei reto da entrada mano, passei reto da entrada Fodeu, fodeu rapaz, o carro não para, tem que dar o balão aqui ó Com certeza eu vou entrar aqui e já vou fazer um freio de mão né, se liga, se liga, se liga, se liga Uhul, passei reto, passei reto da entrada da casa mano, tá tenso Segura nada mano, segura nada, o agulho é tenso Ó escorregando, escorrega Tenso, tenso Vamos tentar chegar em casa Só no freio de mão rapaz, só no taco drift Tá que drift, tá que drift Nossa Ó, o carro escorrega muito velho, o carro escorrega muito É isso aí, um abraço aí niga, vamos se ver Wait Wait Tchau Tchau